Esta é Brunielli, de 22 anos, e este é o Diego, de 29. Dois jovens empresários que na adolescência tinham muitas dúvidas e desafios pela frente. Acontece que a maioria dos jovens que saem do exército fica meio perdido. Fiz algumas entrevistas em alguns lugares e não conseguia emprego. No meu bairro tinha uma faixa bem grande, escrito Projeto Trilha Jovem, faça sua inscrição. E chegou um e-mail da Itaipu dizendo sobre o Trilha Jovem. Um grande diferencial do Trilha Jovem é que ele tenta empoderar o jovem para que eles percebam as suas competências, aproveitar oportunidades para que essa transformação possa ocorrer. Uma transformação social e pessoal. É um dos projetos que efetivamente muda a vida do jovem. E por isso que a Itaipu incentiva, investe e cada vez mais tem apoiado e buscado que outros atores também apoiem esse projeto. Foi a virada de página da minha vida. A Brunie antes e depois do Trilha. A Brunie antes, brincalhona, irresponsável, não sei se é imatura. A Brunie hoje é responsável. Bom, vamos contar o porquê deste choro aí. Brunielli ama cozinhar. Eu fui vendo o chefe cortando daquele jeito rapidinho. Falei, não, eu tenho que aprender, né? Ela fez o curso de gastronomia na Argentina e agora cursa hotelaria. E acabou de comprar este restaurante. Tive que me livrar do meu cadetinho 95. Para me dar o primeiro passo, tive que vender ele. Hoje o sustento da nossa família é do restaurante Terraços. Eu acho que tudo que a minha família sempre quis, sempre sonhava, é hoje o Terraços. A história do Diego também surpreende. Trabalhou de recepcionista, auditor de hotel e de escritório de contabilidade. Foi gerente de uma empresa de embelezamento de carros e fez o curso de administração. Eu passava todo dia em frente desse barracão que hoje é a minha oficina. Então eu peguei o dinheiro do meu acerto. Eu vendi um Fusca velho que eu tinha em 1975. Eu vendi uma motinha que eu tinha 125 cilindrada. Juntei o dinheiro, chamei meu irmão para conversar e falei, vamos montar? Estou com você, estamos juntos. A minha fonte de renda fixa é da minha oficina. Que hoje também alimenta um segundo sonho. Que é me formar no curso de Direito. O Criança Esperança traz esse reconhecimento à captação de recursos. Poderá possibilitar a ampliação do projeto por meio de um laboratório de informática. Reestruturação de novas áreas de atuação do projeto. O Trio Jovem desperta uma luz dentro de cada um de nós. Que você pode, você consegue. E não depende de ninguém. Só de você. Abre uma mente assim, você fala, não, eu vou ter que mudar. O mundo lá fora está diferente. O mundo precisa de maturidade.